Bom dia pessoal, bom dia minha dona de casa, bom dia para você que nos acompanha, para as crianças, para os meus idosos que estão aí assistindo o nosso forno e fogão. Hoje o programa está imperdível, nós vamos falar para você sobre ovos de Páscoa. Você vai gostar, eu tenho total certeza. Gente, para preparar essas maravilhas que você está vendo aqui na nossa bancada, que são ovos que a gente já aprecia com os olhos, imagina sabores que deve ter por aqui, né? Eu vou trazer o Gui, é o Guilherme. Chega para cá aqui, Gui, vamos falar um pouquinho da tua história. Vem cá, chega aqui. Vem cá. Bom dia, Delava. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você por ter me convidado. Sempre. Você é uma história que a gente gosta de contar. Esse menino começou com 11 anos a fazer bolos. Hoje ele é um profissional. Ele tem 16 anos, né Gui? 16 anos. Já completos, começou com 11 anos. Já esteve aqui pelo programa. Já esteve aqui. O que você preparou para nós por aqui? Primeira vez foi um bolo sem glúten, já na segunda vez foi um bolo mais diabético. Que foi sucesso. Com certeza. Foi um bolo de prestígio. E o que nós temos na nossa bancada aqui, Gui, hoje? Aqui, começando por esse lado aqui. Aqui nós temos dois ovos da Páscoa. Sim. Temos esse ovo de ninho com chocolate. E temos do outro lado aqui, já temos o ovo de Kinder. De Kinder. Aquele bombom famoso. Estou vendo aqui. Isso deve estar... Chega... Chega... Saliva. Saliva. Chega a sentir o sabor sem ter comido ainda de tão bonito que está aqui. E o que você vai preparar hoje para o nosso telespectador? A Páscoa está aí do lado. Com certeza. Está chegando. O que você vai ensinar hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês um método de temperagem de chocolate. Para você que não tem aquela bancada, aquelas espátulas, nem a paciência de ficar esfriando o chocolate, vou ensinar um método super fácil que é o método de adição. Facilitando a vida da nossa dona de casa, né Gui? Com certeza. E deixa eu te perguntar, antes da gente começar aqui, que as pessoas gostam de conhecer histórias, saber como começou, né? Você falou que começou com um bolinho pequeno, 11 anos de idade e tal, foi fazendo... E aí, Gui? E aí, primeiro, eu fiz o bolo do meu primo Daniel, de aniversário, e eu me arrisquei de vestir da fio. Ele ficou inteiro, porém não ficou muito bom de aparência, mas o gosto, dizem... Bateu, imbatível. Isso. E aí você continuou? É, eu continuei. Ah, mas beleza. E qual que são os bolos, ou o que que você faz que mais procura tem? Qual que é o chamariz mesmo, né? Eu quero isso. Pudim. Pudim. Isso, com certeza. Esse pudim que vai entrar hoje é confecção sua também. Com certeza. Gui, só pra gente tirar uma dúvida, as pessoas não sabem disso. O leigo que tá querendo fazer um chocolate, ele vai no mercado, ele encontra as barras de chocolate à vontade. Tem branco, tem o amargo, meio amargo. Qual que é a dica que você tem? Esse chocolate não é esse de mercado, não, né? Não, esse chocolate que eu tô usando da marca Nestlé é um chocolate de verdade. Como que eu faço pra você dizer o que é um chocolate de verdade? Na descrição dele tem lá 40% de manteiga de cacau. Isso significa que é um chocolate de verdade. Os que obtêm menos que isso são coberturas, entendeu? Entendi. Então essa especificação vem nas embalagens. Nas embalagens. Ok. O que nós vamos começar fazendo? Vamos derreter metade do nosso chocolate. Aqui eu tenho uma porção de chocolate, mais ou menos 200 gramas. E a gente vai derreter somente 100 no micro-ondas, no banho-maria, onde você achar melhor. E o 100 fica na guarda. E o 100 fica na guarda. Vamos pro micro-ondas, então. Vamos pro micro-ondas. Vamos lá. De 30 em 30 segundos. Ficou no ponto, Gui? Isso. Depois de 60 segundos no micro-ondas, ele fica neste ponto. Tá ok. Que brilho de chocolate maravilhoso, hein? Olha que espetáculo. E o próximo passo? Já derrotemos? O próximo passo, pra gente fazer a nossa temperagem, é adicionar a outra metade do chocolate picado ao nosso chocolate derretido já. Pode pôr aqui, Gui. Posso colocar aqui? Vai aí, pra você ficar tranquilo. Essa é a nossa técnica pra deixar o nosso chocolate bem temperado. Vamos adicionar aos poucos a nossa outra parte do chocolate. A técnica tá aqui. O segredo é esse. A gente tem que mexer bastante pra que o nosso chocolate fique bem frio. Tá quase bom, gente. Que beleza, hein? E aí, vou ensinar um macete pra poder você descobrir a temperatura do chocolate. Você vai pingar uma gotinha bem aqui no seu braço, uma parte mais sensível, assim, da sua mão, e você vai sentir. Se ele tiver uma temperatura ambiente, mais friozinho, assim, não tá aquela coisa quente, esse é o ponto certo. Aqui você já sentiu a temperatura ideal, já? Isso. Quase não sinto ele. Sim. De tão frio que ele tá. Quase a temperatura ambiente, já. Engraçado, a qualidade do chocolate não deixa ele cristalizar, nada. Isso, nada, fica perfeito. Vamos lá, então, Gui. Ok. Aqui a gente tem uma forminha de 350 gramas. Eu vou ensinar como usar. Ela é uma forminha de três partes. Ela tem um silicone. Temos a parte pra prensar. Essas duas partes são as partes que prensam pra que o seu ovo fique assim. E você acha que vai dar o brilho certinho dessa textura que nós temos? Com certeza. Que maravilha, olha. Vivendo e aprendendo. Vamos lá, Gui. Aqui tá a nossa forminha. Posso segurar pra você? Geralmente, como eu sei a quantidade certa, geralmente, Delapa, as forminhas de acrílico, ela tem uma marcação meio que consegue enxergar a Delapa. Ela tem uma medida, tem um risco. Você vai preencher o chocolate até essa medida e já colocar pra sua geladeira. Pra não vazar, né, Gui, essa medida? Isso mesmo. Pra não sair fora. Já colocado dentro da medida. Isso mesmo, Delapa. Agora aqui, pra finalizar o nosso processo, vamos iniciar a parte do meio, que é a nossa parte de silicone. Isso ajuda bastante na hora de soltar a casca pra que ela não quebre, não coloque o risco de quebrar. A gente só coloca assim. E agora a gente vai com a terceira parte da forma, que é a parte do centro, do meio. Entendeu? Faz a finalização, Gui. Vamos colocar. E vai apertando até que o seu chocolate chegue nas bordas e você consiga ver que ele tá perfeito. Tá pronto aí, Gui? Com certeza. Delapa agora. A gente vai dar uma apertadinha pra que todo o nosso chocolate se espalhe pela forma. Gui, quanto tempo de descanso, eu não sei o procedimento que você faz, pra ele se tornar aquele ovo de páscoa firme, pronto pra ser consumido? Delapa, a gente tem um segredo. Essa nossa casca que a gente fez, ela tem que ir por 20 minutos na geladeira. Não pode ir ao freezer, por conta que pode dar um choque térmico muito grande no nosso chocolate. Ele vai à geladeira por 20 minutos, até você ver que a casca, a nossa forma ficou opaca. Sim. Significa que ele já desgrudou da forma e tá pronto pra ser usado. Mas antes de tirar da geladeira, você tem que deixar ele... Antes de sair da geladeira, ele tem que descansar um pouco num lugar ambiente, assim, temperatura ambiente. Sim, na temperatura ambiente. Pra que quando ele não sai da geladeira, ele tome um choque térmico muito grande e isso pode correr o risco de soar o nosso chocolate. E não vai acontecer isso aqui no Forno e Fogão, porque eu tô falando com um profissional gabaritado. A gente já volta. Vamos pro intervalo? Já voltamos, Gui? Vamos. Aí você vai dar outros segredinhos aí pra gente, né? Com certeza. Já voltamos, não sai daí não. Nós estamos de volta, tudo preparado aqui pra continuação desse ovo de Páscoa delicioso. Gui, ovo pronto. Você trouxe ele prontinho. Isso, Gui, lá. Pra quando vamos usar o nosso tempo, já trouxe uma casca pronta. E esse vai sair do seu chocolate do mesmo jeito, gente. Olha como ele tá bonito. Ok. Qual que é o próximo passo que nós temos aqui? Você vai fazer o recheio? Agora a gente vai rechear o nosso ovo. Tá. Com qual recheio você vai rechear esse ovo? Pra esse ovo, eu trouxe a combinação de quatro leites com brigadeiro. Vamos lá, obra. Vamos começar a fazer esse recheio? Vamos lá. Vou colocar pra ficar mais visível pra vocês, gente. Já colocou no jeito aí pra começar o trabalho, né, Gui? Isso. Então, vamos. Aqui temos o recheio de quatro leites. Vai dando uma dica. Como que é o feitiço desses quatro leites? Esse quatro leites é um recheio super fácil. O que que vai ali? Nem no fogo ele vai, Delapa. Ah. Vai leite condensado, creme de leite, como qualquer recheio normal. Só que vai dois ingredientes a mais, que é a gelatina e o emulsificante. Pro nosso recheio ficar tão suave assim. Nossa, e bonito, apresentável. Vamos lá. Vamos colocar um pouco de quatro leites no fogo. Vamos espalhar os nossos recheios. Uma colher fica tudo resolvido, né, Gui? Isso. Vamos colocar bastante recheio, porque esse é o nosso lema. Sem economia pra fazer a pessoa bem feliz, né? Com certeza. Que doce da felicidade, eu acredito, viu, Gui? É muito bom. Com certeza, Delapa. E vai ficando bonito, vai tomando... Esse é um dos mais pedidos, Gui? Com certeza. O ovo pudim agora é um ovo novo agora. Sim. Um sabor novo, porque as pessoas ficam impressionadas com essa novidade que agora tá aqui na confeitaria. Nossa, que bom que você tá trazendo isso aqui pro programa. Com certeza. E agora, pra finalizar, vamos com o nosso brigadeiro. Que manga que você tá usando, Gui? Esse aqui é um saco de confeitar grande, né? Sim. E esse aqui na ponta tem um bico. Bem delicadinho. Tô vendo, fino. E vai tomando forma o nosso ovo. Agora, vamos adicionar o nosso pudim nessa delícia de ovo. Gui, você sabia que tem gente que nem almoça direito quando tem uma sobremesa dessa? Né? Fica aguardando, né? Falando, não, hoje é meu dia de sobremesa. Eu sou um deles. Que maravilha, Gui. Nossa. Agora, vamos dar um acabamento pra que esse ovo fique bem delicado. Ah, você termina de fazer o contorno no ovo, né? Isso. Precisa virar ele aqui um pouco, tá? Essa é uma calda normal, Gui? Essa é uma calda. Essa é uma calda que normalmente a gente faz pra pudim. Posso pegar ele ali? Pode, pode trabalhar. Vai fazendo o contorno dele todinho. Que lindo, Gui. E assim ficou o nosso ovo. Agora, vamos finalizar com mais um pouquinho de calda, Adelapa. Nossa, Gui. 100% artesanal. Que maravilha. E não importa se dá uma derramadinha, não. De jeito nenhum. Você vai que tem sabor aí pra você degustar. Gente, e aqui, além desse de pudim, o Gui trouxe aqui pra gente esse ovo aqui. De kinder. De kinder. E esse aqui? Ninho com chocolate. Ninho com chocolate. Você imagina o jogo de sabores que tem por aqui pra gente poder degustar. Eu posso pegar aqui já? Com certeza, Adelapa. E provar, Gui? Com certeza. Posso? Eu quero que você participe comigo, você que está assistindo, desse momento mágico aqui, tá? Dá dó da gente tirar, né? Mas o que eu vou fazer? Fazer o quê? Olha só. Fazer o quê, né? Olha isso. Oh, meu Deus. Nossa, Gui. Eu vou me torturar agora, gente. Nossa, você me dá licença? Com certeza. Com certeza. Gente, pensa no prazer de comer um doce bem feito. Gui, eu preciso comentar com você isso. Esse casamento perfeito aqui do brigadeiro, quatro leites e o pudim. Ficou perfeito. Você imaginava esse sucesso nessa delícia que você preparou? De jeito nenhum, Delapa. Olha. Foi tudo da minha cabeça. Que delícia. Gente, você precisa pegar essas dicas, fazer em casa. Gui, passa o teu Instagram para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam seguir o teu trabalho, ver o que você faz, pegar as dicas que você tem ali. Pode falar. Diariamente estou postando no meu Instagram várias fotos de esses ovos, minha rotina, receitas, tudo para vocês acompanharem lá. É arroba guicakecg. Gente, não deixe de procurar ele, de olhar o Instagram dele, para você conhecer mais delícias que ele faz, o trabalho que ele executa. 16 anos, gente. E tem essa qualidade toda aqui. E mãos abençoadas que Deus deu para esse menino. E a gente aproveita e mostra para vocês todo esse trabalho. Gui, eu quero te agradecer pela tua presença com a gente. Eu que agradeço, Delapa. Cada vinda tua aqui, eu engordo um quilo. Porque come, é bom, é bem feito, tem qualidade. E a gente gosta de produtos que tenham boa qualidade, de comidas que a gente faz com qualidade. E você tem essa especialidade. Muito obrigado, Delapa. Você volta por aqui e não abandona a gente não. Quero te agradecer mais uma vez e agradecer você, telespectador. Páscoa chegando, dicas aqui no Forno e Fogão. Agradeço aí essa companhia maravilhosa que é o Gui. Estou indo para os comerciais. Já estamos de volta. Tem mais receita para você aqui no Forno e Fogão. Obrigado, Gui. Muito obrigado, Delapa. Já volto.